O que você tem que fazer aqui? Oi, filha! Mamãe! Oi, mamãe! Eu tô aqui o meu namorado, o novinho, meu amor! O quê? O quê? É de que a dele! Eu tô aqui com os meninos, eles ficam em vez, eu já namoro, entendeu? É, eu podia ir falar com elas. Ei, lobinho, oi, draga! Cadê nossos carrinhos? Tá bom! Eu tenho um carro! Onde que eu pego o meu de novo? Ali! Agora eu tô dando pra pegar o meu de novo! Mentira, será que o meu tá ali? Deixa eu ver! Vai lá ver! E aí, como é que você tá? Eu tô solteira já? E aí, qual foi, irmão? Que maluca! Tá maluca! Tá maluca, é? Tá ligada, né? A pernil precisa então de um pai! Porra, mas ela tem dois! Não, mas ela tem um pai de verdade! Tipo, eu assim! E... qual foi? Oi, você tá bem? Como é que você tá? Tá, velho! Eu fiquei sabendo o que aconteceu contigo! Tô mais ou menos, na verdade! Tô tentando esquecer! Precisa de qualquer coisa, toma aí! Fechou? Uhum! Me passa o seu número! Passo! Eu não sei se eu tenho! Peraí, deixa eu ver como é que é meu número aqui! Nem eu sei, tá? Eu troquei o chip! É 424-115! É 424-115! Me dá um oi aí pra mim salvar! Uhum! Vou mandar! É que esse celular é meio diferente! É que eu tô meio perdida! É diferente, né? Olha lá! Vamos! Ele tá anotando meu número! Aí! Ah! Meu Deus! Ai, que estouro! Para, irmão! Deixa eu passar o cinto aqui na C, pudim! Tchic, tchic, tchic! Para onde que a gente vai? Vou ali na minha casa, que preciso conversar com você! Tá! É meio urgente! Tenho, meu amor! Então você é rica já! Não, digamos que... Já trabalhei muito aqui na cidade, entendeu, meu amor? E aí acaba que... Algumas coisas aí estavam... Estavam guardadas, sabe? Foi antes de eu nascer? Muitos anos? Foi muitos anos antes de você nascer, meu amor! Tem muito tempo... Tem muito tempo... Tem alguma coisa batendo no porta-malas? Tem alguém ali preso? Não, tem! Tem alguém ali? Não sei! Não tá! Sabe aqui, vocês... Vamos lá? Uhum! Licença! Licença! Boa noite, Jack! E aí, Lobinho, como que foi a viagem? Tudo 10? Pode sentar aí! E que história é essa que você tá com um monte de coisa aí na mochila? Eu não sei sentar! Vou ficar em pé! Ué? Você tá com as pernas, ué? Eu não consigo! Tô com drobadíssima na perna! Entendi! Como é que é que você senta mesmo? Que isso, Iti? Obrigada! Que isso? Obrigada pelo 5 Sub! Obrigada! Mano, Iti é muito foda! Acho que no momento nem ia ser bom... Muitos anos atrás eu morei aqui... Ó, o Pepe ganhou! Obrigada, Iti! Obrigada, obrigada, obrigada! Nossa, obrigada, velho! Que vídeo? Não entendi! Que vídeo? Na cidade? Que vídeo que eu esqueci? Meio que qualquer pessoa que tiver algum vínculo comigo no momento pode... É risco, sabe? Ó, Iti é brabo demais, velho! Que risco! Oi, David! Não, pode falar só! Melhor só não falar que é meu parente, entendeu? Entendi! É isso mesmo! Fala que só conhece, peça de vista... Tem gente malvada atrás de você? Então, meu amor, eu não sei se já ficam atrás, porque eu acho que ainda não sabem que eu voltei, entendeu? Vai, vai, malvada! Aquela moça ali, ó... O Lobinho... Foi a mulher que me adotou também, entendeu? Junto com esse rapaz... Hum, pode crer... Mas ela acabou... Oi, Mitty! Ela veio a falecer aí numa missão, sabe? Saudade que eu tô dançando, cara aí! E aí, eu queria te falar mais isso, cuidado com a encrenca... Esqueceu do vídeo... É que eu acho que eu consigo te ajudar, entendeu? Vê na pimenta... Não entendi, Jaque! Tô dando uma estudada aí como que tá a gente na cidade... Alguém entendeu o que a Jaque quis dizer? Que vídeo? Eu não entendi... É... Tem muita coisa diferente da minha época e eu preciso resolver algumas coisas também, entendeu? Ah, entendi, Jaque! Esqueci! Nossa, agora que eu lembrei! Toma cuidado! Tava preocupada que eu ia te buscar e você sumiu e eu fui presa... Agora que eu lembrei! Depois eu não consegui mais te encontrar... Lembrei, lembrei! É... Tentei te ligar... Lembro sim, ó! É porque eu tava lá, né? Em outro lugar... Eu vim de barco com o Timagno... Nossa! Depois de manhã... Ai... Eu vim de barco com o Timagno... Vou ver se eu faço hoje... Eu vim de barco com o Timagno que a minha tia... Acabando... Vocês vieram quando, ó, Pudim? Nós chegamos ontem à noite... Chegaram ontem? Uhum! Ah, e vocês vão ficar por aqui, então? Sim, até tudo se estabilizar lá na... É, tá tudo muito perigoso... E por quê? Ele fica doideira, né? Então, eu cheguei... Eu cheguei ontem de manhã... E aí eu tive que resolver algumas coisas... A papelada aqui da casa... É... É que eu não posso falar em live... É que alguém me mandou para o momento... Entendeu? Não posso falar... E aí quando você abandona outra pessoa... Uma coisa aí... Pega... Amanhã cedo? Tá... Vamos ver se eu consigo... Mas eu já consegui resolver tudo, graças a Deus... Jack, você prefere que eu gravo... Em pé ou... Assim... Eu não sei... Deixa eu ver... Será que nossos números mudaram? Acho que mudaram... Meu amor, é outro estado... 399505... A mamãe colocou seu chip antigo, filha... No seu telefone... Sim, eu vi que tá com os números anotadinhos... Me manda, mamãe... Sai depois... Mandei... Mandei, tá? Nossa, obrigada, Iti... E você virou mais alguém por aqui? Eu vi o irmão do tio Bilo, Bianco... Irmão do tio Bilo? Eu não conhecia... Você conhecia aí, mamãe? Não... Conheci hoje também... Mas ele falou que me conhecia... E ele me conhecia também... Irmão do tio Bilo? Aham... O nome dele é Bilo também, né? É... Ele falou que é Bilo... Mas que é Bianco? Ah, o Bilo James... O Bilo James... Isso... Ah, eu conheço, Bilo James... Conheço, conheço... Passa o seu telefone aí, ô... Ô, pundizinha... Esse cara falou pra um ratinho que me conhece também, véi... 645785... Ai, eu sou o maior esquecido... Tem muita honra... E o tio Bilo falou que meus outros tios vão vir pra cá também... Sério? Sim... Eu acho que ele tava falando dos titios flanelinhas... Os PJL... Eles vão vir pra cá? Sim... Quê? Ah... Nossa... Ficou perfeito... Sim... Eu acho que vai vir até o vovô... Ah... É isso que não pode... Ai, que bom... Vai ser muito bom revê-los... E como tá o namoro? Você, o tio? Se namoro, meu amorzinho... Ué, você, o tio ninja? Então, a gente não... A gente não namorava não, meu amor... A gente só tava se conhecendo, entendeu? E... Se vocês não tem mais um... Hum... Digamos que... Não, gente, a arte ficou pronta... Existem alguns momentos que as pessoas acabam se separando... Eu não posso mostrar pra vocês que eu sou surpresa pras próximas lives... Entendi... Nossa, ficou muito foda... E aí a gente se conheceu, mas... A gente se conheceu até um ponto que a gente entendeu... Eu acho que já tem uma pessoa aí pra você passar, se ele quiser... Que pena... Não, mas aí a gente vai um torcer pela felicidade do outro... De longe, assim... Mas a gente vai torcer, entendeu? Sim... Acontece, são coisas da vida... Já vai... Vai crescendo, aprendendo que nada é pra sempre... Sim... E as tuas namoradas aí, Lobinho? Da cidade... Que namorada, Lobinho? Eu tenho várias... Não tenho, velho, não tenho... Lobinho, Lobinho... Ai, tô espirrando... É mentira, é mentira... Amém... Que história é essa? A Pudinha, ela inventa coisa... Ah, ela inventa? Inventa... Eu tava chamando ela de mentirosa... Inventa? Eu tô chamando... Eu tô chamando de mentirosa... E eu chamo você... Amou minha vida, gata... Que isso, gente... Bora vir na praça... Papai, onde você tá, doidão? Papai? O RJ? O Ed, tá aqui? Não... Com meu papai daqui, o RJ... Ai, você tem outro pai? Sim... Que legal... RJ, acho que eu não conheço... Eu te apresento... Ele era do Jaga, quando eu mudei daqui... Eu não conheço, eu não conheço... Agora eu não sei... Ah, o pai... O pai que fez ela com você? Não, não... Não... Não, eu sou adotado... Não, tipo, o pai de verdadeiro do Pudinho sou eu... Ah... Garoto... É pior que eu lembro disso, você sabia que eu lembro disso? Ô, Pudinhozinha, quando eu não te conhecia, eu tava numa favela... Mulher... Ah, droga... Ai, ele chegou... Irmã... Virei pai... Sim, Júlio... Eu falei, como assim, pai garoto? Eu falei, como assim, garoto, não tem nem água de coco ainda? Pois eu vou dar um spoilerzinho pra vocês... Ai, ele, como assim? Eu, nada, deixa pra lá... Ai, ele veio me contar que adotou uma menininha, que era você... Sim, Júlio... Mas eu fiquei muito brava, que ele não consegue cuidar nem dele, vai cuidar de você... Nossa... Ele cuidava dele e tava a vez enrascada, viu? É? Ô, irmão, você tem dinheiro? Tem. Quanto? Bastante... Eu, opa, já sei quem vai tunar meus carros, bora... Eu tô... Eu tô... Onde que ele foi, mamãe? Eu tentei ligar pra ele e tava dando fora de área... Não sei... Não sei... Às vezes, filha, ele vai demorar um pouquinho... Pra acordar... Papai, cadê você? Papai, cadê você? Você tá onde? Manda o mapa, eu vou aí... Tem figurinhas novas? É, pra quem tem... Isso bem, é diferente as figurinhas... Tá, tá... Eu vou pedir que a... Pra Tia da Gona deixar eu aí, então... Vê... Vê... Tia da Gona, você dá calona aí à mamãe? Tô, meu amor, bora... Não, você vai ficar aí, Pudim... Vou passar o cinto aqui no Cê, viu? Tchic, tchic... Eu sei, Lobinho, você gosta muito... Eu vou dar... Deixa a irmã colocar o cintinho em você aqui também, Lobinho... Opa... Aqui tá bem seguro, né? E cadê a Tia que é? Nós pedimos ela também, hein, mamãe? Aonde que é, meu amor? Que é pra ele? Verdade... A Tia Cassandra...